Todo o respeito que eu tenho por você, todo, mas nesse ponto, você tá misturando as suas amizades com o que acontece realmente no São Paulo. O que acontece realmente no São Paulo, essas pessoas que estão no futebol profissional de São Paulo, todas elas, todas elas, independente do que for, tem que ser renovado em São Paulo. Tem que ser renovado. Não importa, seja só o Milton Cruz, esses caras, Chapecó, todos eles têm que sair de São Paulo. Porque eles são responsáveis por... Chamou de amiguinho, hein? Chamou de amiguinho. Salve, salve família Ovi Verde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos uma jantada histórica do Cléber em cima do véio. Então você não pode perder isso aí. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E lógico, dê sua risada aqui abaixo pro véio, porque o véio tá passando vergonha mais uma vez. Créditos para o canal do Benja e sem mais enrolações, bora pro vídeo que tá bom demais. Contrataram, mano, com a secretoria? Trinta jogadores contrataram. Trinta. Só. Dezenove tá no elenco. Você imagina a porcaria que esses caras fizeram no São Paulo e levaram o São Paulo nessa draga danada que tá. E agora mandaram o Rogério Senna embora. Não é só o Rogério. Tem que mandar embora. O diretor de futebol tem que mandar o casal, o casal. Os casal só de... os conselheiros, né? Mas tem que tirar o Chapecó, tem que tirar o Carlos Belmonte, tem que tirar o Murici, né? Tem que tirar um monte de caramba. O Vizoli que tá lá mamando na tenta no São Paulo, tá lá só mamando, né? Tem um monte de cara lá que tem que dar uma limpa. Que mamando, véio. Vizoli, pô, Vizoli é um puta cara. O que é que ele faz lá, pai? O que é que ele faz lá? Como assim que ele faz, véio? Ciliar, cara. Não faz nada. Olha, os caras tão viciados no São Paulo, cara. Tô falando pra você. Os caras que tá dentro do São Paulo tão viciados em fazer cagada. Viciados. Mas todo mundo... Mas todo mundo... Mas, ô, véio, todo mundo fala muito bem do Vizoli lá dentro, hein? Não, viu, mano? Eu não sei a parte pessoal dele. Eu não sei a parte pessoal dele. Só tô falando o seguinte. Todo mundo que tá na base do São Paulo e que tá trabalhando lá, devia dar uma saída. Tirar, trocar tudo. Pode ter nego bom, nego ruim, troca tudo. Porque não é só o que ele fez. Troca tudo. Eu estive lá agora, teve cara que chegou lá faz quatro meses, véio. Já troca, então? Troca todo mundo. Quatro meses? Você é a favor de trocar todo mundo no Primavera também? Eu não sei que troca quatro meses lá. Eu não sei. Eu sei que as pessoas que estão antigos lá, tem que sair fora do São Paulo. Esses caras são responsáveis, ô, Creve, por essas contratações pifas que o São Paulo teve. Teve 30 contratações. 30. Você vê o que deu certo. Sabe quantas contratações deu certo, mano? Seis. Seis deu. O resto não deu. Então, como que você tem um diretor, departamento técnico de futebol, se 20% deu certo, 80% deu errado. Então, tem que parar por aí, né? Tem que parar. Não, mas aí você tá falando pra trocar a base, velho. Calma, não tem nada a ver. Não, eu tô falando da base. Porque é o seguinte, ó. Tudo que o São Paulo precisa, Creve, o São Paulo precisa de um lateral, vem um lateral manhoso. São Paulo precisa de um zagueiro, não vem um zagueiro bom. O São Paulo precisa de um goleiro, não tem um goleiro bom. A base do São Paulo não produz nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Por quê? Porque o São Paulo perdeu as raízes. Porque o São Paulo perdeu as características que tinha lá atrás. São Paulo sempre foi, sempre revelou muitos jogadores. De um tempo pra cá, o São Paulo começou a trazer um monte de molecada nova pra ser treinador. aqueles caras que fazem o curso da não sei o quê. Aqueles caras que falam boxe-to-boxe com um moleque de 12 anos. Então não pode fazer isso. Bota o moleque lá igual antigamente fazia. Então, velho, vocês têm que... Às vezes é preciso ir até lá, conhecer, saber o que está acontecendo antes de falar. Entendeu? Você está falando assim... O Cleber me enjoou no velho agora. Não, não, não. Deixa eu acabar. Eu estou esperando ele acabar de falar pra depois eu falar. É, então... Dá uma mijada em você agora, hein, velho. Não, deixa eu acabar de falar. Eu já falei isso. Quando eu tinha 14, 12 anos lá, eu treinava era com um cara que já tinha sido campeão dentro do São Paulo. O cara que era o nosso treinador era um cara que tinha nome dentro do clube, que já tinha... Porra, a gente ia no Memorial do São Paulo e via a foto do cara lá. Hoje, se o treinador do São Paulo é quem? Um moleque de 25 anos, com todo o respeito. Não estou falando mal do cara. Mas qual que é a ligação do cara com o São Paulo? O cara que vem lá do Rio Grande do Sul, às vezes, lá de Curitiba, lá de... Então, não é... Não funciona assim, velho. Você tem que entender um pouquinho. Deixa eu explicar um negócio pra você. Olha, do São Paulo... Desinformado, hein, velho. Não, 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 não. Não fala isso aí. Do São Paulo, eu sou informado que nem a minha família. Que nem a minha família. Não, mas o Kleber agora vai dar uma deitada em você. Não, não deu. Porque o Kleber não deu jantada porque o Kleber é amigo do Visoli. Ele tem razão de estar protegendo o Visoli. É amigo do Visoli. Mas Visoli... Ó, Visoli, Milton, Milton Cruz. Milton Cruz está lá por causa de um ajuste que fizeram lá com ele. Milton Cruz, Rui Costa... Qual que é a função do Milton Cruz? Hã? Qual é a função? Ninguém sabe a função dele lá. Mas onde ele está? Na base ou no profissional? No profissional. Exato. O que você está falando da base? Eu estou falando dos dois lá. O São Paulo tem que limpar tudo. O São Paulo tem que limpar tudo. Limpar o profissional e limpar a base. Sabe quando joga a base? Tem algum parente seu aí em casa? Ou não? Tem algum parente aí ou não? Tem. Você pode chamar, por favor, para reconhecer seu corpo? Vai tomar no banho, cara. Você fala muita bosta, cara. Eu pergunto aí... Mas o Weber está te jantando. Eu estou aqui como um mediador. Está jantando o caralho que está, cara. Ele está falando porque ele conhece o Visório. Olha, assim, olha. Igual o juiz de vôlei, assim, olha. Não, eu não conheço o São Visório, não. Eu conheço o São Paulo. Vivi lá há 10 anos, velho. Eu fui lá agora. Eu vivo em São Paulo, velho. Eu estive lá agora, velho. Você acha que esse Chapecó está fazendo bom serviço? Volta aí, Ramos. Estão fazendo bosta nenhuma. Você pega o camarote do presidente que você conhece o São Paulo, não, velho. Não é assim que... Quem vai no camarote lá? Nunca foi no camarote lá. Foi visto saindo do camarote, velho. Você foi visto saindo de lá. Você foi expulso, sim. Você foi enxotado do camarote do Cazares. Está 4x0 para o Kleber, olha. Estou no placar aqui. É 4x0. Você falou para a cara o que você quer. Viu? Isso que eu estou falando para você é o que o São Paulo... O São Paulo precisa ser remodelado em tudo. Na base e no profissional. Senão, ele não vai conseguir, né? Sabe quantos jogadores subiu da base do São Paulo? Subiu 23 jogadores na era Cazares. 23. Quem está aproveitando? O Júnior... Calma, mas tem que ver uma coisa com a outra? Tem. Tudo tem a ver, cara. Os jogadores que se formam na base é ruim. Vai lá na base e olha quem está lá, velho. Quem dá o treino com os moleques. Quem é que trabalha com os moleques. São Paulo, um tempo atrás, tinha treinadores da base que vieram do Rio Grande do Sul. Mas eu estou falando aqui que tem que mudar lá. Os caras não conhecem o clube. Os caras não conhecem. Eu estou falando para você que tem que mudar lá, Kleber. Hã? Eu estou falando para você que tem que mudar lá. Eu estou falando para você Mas você está falando que tem que mandar embora o Visoli. O que o Visoli tem a ver com isso? O Milton Cruz. Milton Cruz. Cleber, nem ele acredita nisso, Cleber. Claro que acredita. Mas nem ele acredita nisso. Esses caras estão acabando com o futebol. Estão acabando com o futebol profissional do São Paulo. O velho, o velho lê algum blog. O velho lê algum blog do São Paulino aí comprou a versão do cara e jogou no ar. O velho, você tem aquele torcedor de ir lá no... Caralho, isso aí, viu? Isso aí é o que vocês dois podem pensar e eu respeito o que vocês pensam. Mas o Vivo São Paulo, eu sei o que estou falando. Essas pessoas... Mas outro dia a gente trouxe a informação de uma adividade no São Paulo, você não sabia? Estão acabando com o São Paulo. Estão detonando o São Paulo. Não é só o Rogério Senna, não. Isso tem que acabar com isso aí. Ô, mano, você gostaria do Rogério Senna ir no Corinthians? Não. Sabe por que não, Benja? O cara é muito identificado com o São Paulo. Ele já chega minado, tá ligado? Jogador, quando tem uma identificação muito grande, por mais que você diga, ah, mas foi como jogador, como treinador é outra coisa, mas não dá, cara. Não dá. Ele já chega com o trabalho praticamente minado e já chega demitido. O Leonardo Berdejo, treinador online. Ô, velho, chupador laranjeiro. Eu sou palmeirense, roxo e percebo uma coisa. Os caras te alobam demais, mas, na real, todo mundo te adora, inclusive eu. Tamo junto, Clebão. Todo mundo adora o velho. O velho que é o cara mais querido do Brasil hoje, na atualidade, é o velho. Ah, não é. Esses dois odeiam, hein? Esses dois aí. E o Leonardo, imagina. Diego de Fábio. Diego de Fábio. Manda um superchat aqui. O Duílio, Omisso e Bunda Mole, mas também a turma Renovação Transparentes conseguiu destruir tudo que eles construíram. Agora, como paga a dívida e forma um time vencedor? Dá pra fazer as duas coisas para lá. Só tem competência. O Felipe Milk Music, o Kleber. Tudo bem aí, velho? Quer um pulmão novo? Não, tá bom. O Kleber foi lá uma vez e acho que conhece tudo. O São Paulo tá uma bagunça. Milton Cruz só está lá por um acordo, por ele não processar o São Paulo. Ó, vamos lá. Primeiro que eu não fui lá só uma vez, né? Meu filho, quem não sabe, jogou no São Paulo aí um tempo agora. Fiquei levando ele lá quase dois meses lá. Então não é assim que funciona. Outra coisa. O Milton Cruz não tá nem na base. Vocês não sabem nem qual que é a função do Milton Cruz? Eu acho engraçado o cara falar, né? O Kleber foi lá uma vez. Ô, gente, o Kleber nasceu. Eu falei 10 anos lá. O Kleber nasceu lá. E não é porque o cara foi embora. Vocês acham que o cara não tem lá os amigos, as raízes, gente, porra? É onde eu tenho mais amigos de clube que até hoje. Acredito. Você nasceu lá? É, então os caras falam muita besteira, velho. Às vezes, porra. Ó o véio falando. Liga o áudio, véio. Liga o áudio primeiro. Qual é o respeito? Todo o respeito que eu tenho por você, todo. Mas nesse ponto, você tá misturando as suas amizades com o que acontece realmente no São Paulo. O que acontece realmente no São Paulo, essas pessoas que estão no futebol profissional do São Paulo, todas elas, todas elas, independente do que for, tem que ser renovado o São Paulo. Tem que ser renovado. Não importa, seja só o Milton Cruz, esses caras, Chapecó, todos eles têm que sair do São Paulo. Porque eles são responsáveis por... Chamou de amiguinho, hein? Chamou de amiguinho. Lá na base do São Paulo, os caras chegaram faz quatro meses, três meses. Tem que renovar, então? Não, eu não tô falando isso, Kleber. Você tá falando que eu tô renovando um negócio que só tem três meses? Ah. Não, Kleber, você tá confundindo as coisas. Você tá, Lelê? Como? Tô falando o seguinte. Duas coisas. Presta atenção, velho. Presta atenção, velho. O São Paulo contratou 30 jogadores do profissional. Fala, velho. O que a base tem a ver com isso? Seguinte, presta atenção. Ó, foi bom se perguntar. O São Paulo contratou 30 jogadores. E da base subiu 23. Não serviu só Pablo Maia. Ó, só Pablo Maia, certo? Ou Edton, que esses caras deram uma encaixada, né? E lá o Nestor que subiu lá atrás. O resto são todos jogadores do Tela que não conseguem se firmar no São Paulo. Não conseguem. Por quê? Vai lá na base. Vai lá na base. A base é errada. Tudo bem, vai lá na base. Faz quatro, cinco anos na base lá que quem treina são os caras que vieram lá do sul do país. Não sei como, chegaram no São Paulo. Trouxeram treinadores do sul. Colocaram no São Paulo. São Paulo perdeu a identidade dele, velho. Moleque de 20. Mas então, eles estão falando que o São Paulo não tem treinadores. Vem fazer tudo. Então, mas aí você está falando que tem que mandar os caras... Os caras perderam voz dentro do São Paulo. Muitos caras perderam voz dentro do São Paulo, velho. É, e o que você acha? O Cleber gladiador está certo ou o velho está certo? A verdade é o seguinte. Eu, como palmeirense, o que eu mais vejo aqui agora é... Quem está pior? São Paulo? O Corinthians? Mas quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal, deixe seu like, aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo. Créditos para o canal do Benja vai estar aqui na descrição. Deixe sua risada para o velho, porque o velho é gente boa, velho laranja. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!